Rodolfo ganhou a confiança do técnico e em algumas partidas a braçadeira de capitão, função assumida por ele com eficiência. Toda hora ele está dentro do campo e quem vive dentro do campo deve ser prestigiado. Nós tivemos um acréscimo de presença de alguns jogadores como o Denilson. Pouco se fala no Denilson, mas para mim ele está me ajudando mais muito. E eu gosto de ressaltar quando um atleta ajuda, e ele tem ajudado bastante. E o Rodolfo não tem sido diferente. Um dos líderes do elenco, o zagueiro tem contribuído para o bom rendimento da equipe. Rodolfo é um sinônimo disso, que joga todas, por isso que quando termina o jogo na outra 24 horas ele vai falar que está um pouco cansado, que é normal. Mas quando o atleta em campo está descansado e preparado para isso. Quem joga muito descansa um pouco mais, e ele joga muito e descansa um pouco mais às vezes nos treinamentos.